Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Alexandre Giovanelli e hoje eu vou falar sobre ataques de OS e como se proteger de uma forma barata, usando ferramentas open source. O objetivo dessa apresentação é tentar conscientizar todos os provedores de internet hoje a terem algum tipo de ferramenta de mitigação de ataques e também da própria rede, saber o que acontece dentro da rede. Pois hoje muitos provedores não sabem o que acontece dentro da própria rede. Por exemplo, ataques de amplificação usando DNS, SNMP, NTP, entre outros. E muitos provedores, inclusive no Brasil, não sabem realmente o que acontece dentro de uma rede. Então, eles simplesmente provem o serviço, aplicam regras de FIRO, mas não sabem nem mesmo por que está aplicando aquela regra. Apresentando um pouco do NF100, o NF100 é uma ferramenta de mitigação. Então, os roteadores de borda, PPO, eles coletam essa informação da sua rede local, exportam todo esse fluxo de dados para o NF100, e o NF100 automaticamente cria um dashboard das informações. Você pode segmentá-las por porta, por tipo de serviço, por volume de tráfego através daquela porta ou serviço. Ele é bem completo, além de ser gratuito, além de ser um código aberto. Isso aqui explica um pouquinho da estrutura do NF100. Vocês podem usar um sistema operacional que a gente usa muito, inclusive é o Debian 8. Basicamente, ele roda por baixo dele o NF-Dump, roda o RRD para poder gerar os gráficos, entre outras ferramentas dentro dele via PHP. Essa é uma tela básica do NF100, como o dashboard inicial. E eu queria explicar primeiro aqui como é que funciona um ataque DOS. Quer ver? Não. Só explicando rapidamente como funciona um ataque DOS, são vários roteadores com IP válido, abertos para o mundo, e clientes conectados a esses provedores, que geralmente muitos desses que geram ataque não têm nenhuma proteção. São SNMP aberto, DNS aberto, entre outros serviços de amplificação de ataque. Quando se identifica que já tem host desinfectados, ele começa a gerar um volume de tráfego. Então, são esses dispositivos, geralmente, em vermelho, que são os dispositivos IoT, geralmente um roteador doméstico, uma câmera de vigilância, às vezes um NAS interno, qualquer tipo de serviço. Então, explicando basicamente, isso aqui é um potencial básico de ataque, então, se cada conexão você tem 250 megas, outras 120 megas, outras 100 megas, você consegue gerar o potencial de ataque de 390 megas, de UDP a um provedor. Considerando uma estrutura pequena, isso ao longo do mundo é muito grande. Então, todos os dispositivos, eles começam a disparar pacote, de ataque, vamos supor, para um destino, suponhamos aquele provedor bem ali no canto, seja um ISP, as entradas, eles vão gargalar, ele vai ficar com a banda totalmente utilizada, fazendo com que o provedor fique fora de serviço. Existe uma técnica básica, que é através de communities de black hole, onde você descobre primeiro qual é o IP seu que está sendo atacado, você descobre o alvo seu interno que está gerando esse volume de tráfego, anuncia esse bloco ou IP para black hole, automaticamente todo ataque é cessado. Tem muitos casos que já tem 95%. E o resto desse tráfego, você faz a mitigação com o próprio NF100, com uma regra de FIRO, bloqueando o restante desse tráfego gerado. Voltando lá um pouco no começo. Você pode simplesmente no começo criar um perfil de coleta, você cria um perfil que se adequa mais ao seu provedor, por exemplo. Você coloca os serviços básicos, que geralmente é DNS, NTP, SNMP, que são portas para onde vem esse ataque, DOS de amplificação. E vai colocando os outros serviços, como o destino na porta zero, protocolo TCP, se você quiser monitorar HTTPS. Aí, terminando o perfil, você tem esses filtros, são filtros básicos que vocês colocam dentro do NF100, para poder coletar o tráfego por porta, por origem e destino de endereço IP. E você também pode usar essa ferramenta NF100 para coletar logs de NAT. Então, você consegue especificar os blocos de CGNAT, e automaticamente ele vai gravar sempre a origem e destino para onde esse IP foi. Então, lá na própria configuração do equipamento, lá você consegue selecionar, suponhamos que seja exportado o tráfego, somente de IPs que estejam dentro de NAT. Esse aqui é o resultado de como ele funciona depois das regras aplicadas. Esse aqui é um exemplo, com o CDN do Google, ataque à porta zero, DNS, HTTP, TCP, UDP e CMP. Tivemos casos de sucesso dessa ferramenta em vários provedores no Brasil. Então, a gente obteve um êxito formidável, além de estar protegendo esses provedores. Então, teve um caso aí de um provedor da... Deixa eu só localizo aqui, que é a Intercampo. Onde ele sofreu um ataque em DOS, e rapidamente a ferramenta alarmou, através de e-mail. Então, ela tem um... Travou aqui. Ela já alarma automaticamente, então você configura, você determina as triggers dentro do NF-100, por exemplo. O seu pico à noite é 150 megas de tráfego de DNS. Então, você determina uma limiar, para que quando passe desse volume, ele te envie o e-mail informando, olha, tem um ataque aí, tem alguma coisa errada, dá uma olhada. A partir disso, você consegue tomar uma ação, e rapidamente bloquear o ataque. É uma ferramenta funcional, gratuita, muito boa. Aqui é um outro dashboard também, dela atuando em protocolos mais específicos, como ICMP, SNMP, NTP, SSDP e DNS. E detectando DOS. Vocês podem ver que lá tem uns picos, que foram ataques DOS mesmo, ataques reais, e foram, aos poucos, o próprio provedor foi mitigando automaticamente. Ele foi recebendo os alertas por e-mail, e foi automaticamente se auto-protegendo. Toda vez que havia um incidente, alguma coisa assim, às vezes o próprio provedor gerando ataque, eles mesmos se protegiam, ou orientavam o cliente a se proteger. Teve um caso também, onde o próprio cliente do ICMP estava gerando ataque DOS, o provedor não sabia, aí depois da ferramenta, ele conseguiu consultar, identificar qual era o cliente que estava fazendo esse ataque DOS, além de ataque de consulta de DNS também, dentro do próprio provedor, solucionando o problema. Porque, às vezes, o ISP, ele tem muito problema com o DNS. Às vezes o DNS começa a ficar, o servidor do próprio provedor começa a ficar lento, ruim, e, às vezes, a solução que o provedor adota de primeiro momento é colocar mais servidores DNS achando que vai resolver o problema. E nem sempre o problema é a carga do DNS. E, sim, às vezes, clientes tendo muita consulta nesse DNS, nesse provedor DNS do próprio ISP. Isso acontece muito. Então, com o NF100, você consegue identificar picos e anormalidades do serviço de DNS. Eu só acho mais alguma coisa aqui para falar sobre ele. Algumas recomendações de firewall que a gente recomenda sempre em todas as apresentações é filtrar as portas com destino ao equipamento ACP do cliente de 0 a 1.024, TCP ou DP, que é o básico do básico do básico que eu acho que todo ISP tem que ter, apesar das legislações ir um pouco contra com o marco civil, mas isso, eu creio, é uma solução de imediato para todo o provedor estar se protegendo. Aqui são algumas ferramentas do NF100 que você pode colocar à parte, tem o FluDuo, o BlackRole, que é uma ferramenta interessante, que quando ele detecta um ataque, ele automaticamente faz o anúncio no BGP para BlackRole, então, em prazo de cinco minutos, ele detecta o ataque e automaticamente faz o anúncio para BlackRole. É uma ferramenta simples e funcional. As consequências de não mitigação do ataque, se você receber um ataque e não se preocupar. A primeira coisa é a lentidão de acesso à internet de todo o provedor, então, o provedor fica praticamente impossível de utilizar, porque, muitas vezes, esses ataques são gerados por concorrentes. Então, existe, suponhamos, dois provedores em uma cidade e esse provedor concorrente começa a atacar esse outro e já conhece que esse provedor não tem conhecimento suficiente para poder mitigar esse ataque. Então, isso acontece muito lá no Brasil também. O problema de travar também esse equipamento de borda, em muitos casos, quando um ISP recebe um ataque DOS, apesar de não estar bem configurado, não tem proteção de rota engine, esse tipo de coisa, acaba travando toda a borda do provedor e derrubando totalmente o serviço. E tem alguns ataques pequenos também que podem dar a ilusão de que está consumindo link, alguma coisa do tipo, você acha que está consumindo, ah, hoje está consumindo 30 megas a mais. E você acha que aquilo é normal. De repente, não é. De repente, é um ataque ali querendo derrubar a sua rede. Ele começa, às vezes, pequeno e aí começa a amplificar cada vez mais. Dependendo do volume de tráfego, já tivemos um caso de 40 gigas, mas isso daqui é uma informação mais antiga, tivemos um caso de 80 gigas de ataque, que só com a Black Hole resolveu ali naquele momento e foi feito só um fire para limpar o resto do tráfego. Além de tudo, prejuíza a imagem da empresa. Então, se você recebe um ataque, toda vez você recebe um ataque DOS, toda vez, e você não toma uma ação, não procura mitigar, não procura filtrar isso, com certeza a sua empresa vai ter uma imagem muito ruim, muito ruim mesmo. Bom, é isso então, pessoal. Acho que eu fui um pouco rápido. Alguém tem alguma dúvida? Alguma consulta, pergunta? Bom, agradecemos a Alexandre. Então, pido um aplauso. Obrigado. 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 Obrigado.